Pessoal, a voz está rouca, é gripe, mas eu preciso de conversar com vocês sobre uma vitória importante que nós tivemos nesta polêmica do aumento do transporte em BH e região metropolitana. No caso de Belo Horizonte, nós não conseguimos sustentar, eliminar, e a passagem vai ficar mais cara, mas nós vamos recorrer ainda ao Superior Tribunal de Justiça. Agora, no caso da região metropolitana de Belo Horizonte, ficou provado que o governador não poderia ter dado este aumento porque ele aumentou duas vezes no mesmo ano. A pressa é tão grande em agradar os seus amigos empresários que ele sequer olhou a lei que o proibia de fazer isso. Agora a gente espera que ao invés de fazer outro decreto, aumentando de novo, ele coloque a mão na consciência. Mas o mais importante disso é o debate que nós fizemos com a sociedade da nossa querida BH e da região metropolitana. Não dá, né? Ônibus que tem goteira, ar condicionado que não funciona, super lotado, sem conforto, cadeira dura, tudo isso foi explicitado agora durante esse debate. Ao mesmo tempo, o trânsito é caótico, pessoas agarradas há muito tempo, ou dentro do carro, ou esperando o ônibus, porque também os horários não são respeitados. Enfim, pessoal, eu creio que esse debate é o debate principal a ser feito. Nós precisamos de fazer um debate da diminuição da passagem e de melhor qualidade na mobilidade urbana. BH pode mais do que está acontecendo aqui, nossa região metropolitana também. A gente quer, inclusive, fazer a discussão sobre a questão da tarifa zero. É uma hipótese, uma discussão precisa ser feita com a sociedade. Nós não podemos simplesmente dar subsídio às empresas e não exigir delas qualidade e, ao mesmo tempo, preço condizente. Então, vamos fazer esse debate na cidade. Acho que foi importante até agora. Nós vamos continuar na luta, seja com os recursos na justiça, mas, principalmente, com a mobilização do nosso povo, que já tenha até ato marcado contra esse trânsito caótico e contra o aumento das passagens. Um grande abraço a todos e todas. Sempre na luta.